Quem faz e acontece passa por aqui, inclusive o garoto e a garota super assinatura da Sempre Editora, o jornal super aí que faz e acontece também e uma promoção muito bacana lá, eu não tinha ido, participei do júri, que foi exatamente no Chevrolet Hall, lá a família Medioli recebendo, abraço para a Alexandre também, nossa diretora comercial, melhor do que eu falar é rodar o VT especial que nós fizemos. Já virou tradição o jornal Super Notícia dedicar um dia do ano à beleza, afinal, como canção de cantar o poeta Vinícius de Moraes, os muito feios e muito feios que desculpe, mas beleza é fundamental. Daí, mais uma emocionante e bela final do concurso Garoto e Garota Super 2015. A premiação foi dia 21 de novembro, nas passarelas do Chevrolet Hall. Os felizes vencedores foram Isadora Murta e César Filho. Foi a primeira, logo inesquecível, participação dos dois, conquistando a votação popular e a dos jurados. Se público e júri ficaram felizes com o justo resultado, imagine a dupla vencedora. Após o anúncio da vitória, felizes da vida e ainda mais bonitos, Isadora e César curtiram o show de César Menotti e Fabiano, sempre alegres, animados e rindo à toa. Por falar em êxodo, fazendo rima com impecável noite, brilhou também a apresentação de Poliana Aguiar, dando ainda mais charme à grande final do concurso Garoto e Garota Super 2015. Além dos títulos, Isadora e César ganharam a moto zero quilômetro, dois salários mínimos mensais pelo período de um ano, um book fotográfico e um contrato com a agência Tua. Ah, cabe ainda mais um elogio para essa noite inesquecível e com gostinho de Quero Mais em 2016. A produção do evento, digna de aplauso, foi da produtora Nó de Rosas. Sem nenhum nó ou espinho, só pétalas e perfumes.